Vou fazer a nossa oração do dia e hoje a oração é Prece de Aceitação. Ela foi escrita pelo espírito de Maria Dolores e psicografada por Chico Xavier. Ela é a seguinte, Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos, embora para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela e, manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando, Jesus, a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela, pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venho a Ti como estou, por isto mesmo rogo. Não me deixes a sóis por onde vou, se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz. Toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o Teu imenso amor o que queres que eu seja. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom, gente, ficamos por aqui. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.